Alunos do ensino básico de duas escolas do Distrito Federal ouviram com atenção a história de uma infância roubada. O menino judeu que sobreviveu à perseguição nazista na Europa. Filho de judeus poloneses que se mudaram para a Bélgica, Samuel Rosenberg passou fome, frio e outras privações durante a Segunda Guerra Mundial. Teve que se separar dos pais, era obrigado a mudar de casa com frequência e a se acostumar a não ir para a escola, a não ter brinquedos e ser alvo de maus tratos. Ele contou ao auditório como pequenas coisas fizeram grande diferença em sua vida. No dia 9 de janeiro de 43, eu fiz oito anos e minha mãe arranjou não sei como um presente. Foi o melhor presente que eu ganhei, eu estou com 78 agora, há 70 anos atrás eu ganhei o melhor presente de aniversário da minha vida, ganhei um ovo para comer. Em 1950, Samuel veio com os pais para o Rio de Janeiro, onde se formou em medicina. Já a cardiologista, pai de três filhos, escreveu um livro de memórias. O título traz o nome que ele usou para disfarçar a origem judia. Tanto o sofrimento não o levou a negar o passado, mas a falar dele. Foi uma catarse, porque as lembranças do sofrimento me perseguiam. Todo dia eu pensava naquilo, todo dia. Então, um dia eu resolvi escrever. Você não imagina quando eu saí da gráfica para corrigir o texto, eu parecia que eu estava saindo com um bebê recém-nascido. O relato desse sobrevivente faz refletir sobre as crises do mundo, a batalha pela vida e a necessidade de se manter a memória viva. Que lições o senhor tirou de todo esse sofrimento que o senhor passou? Bom, que a maldade não tem limite e a bondade também não tem. O Senado vai promover mais duas palestras com sobreviventes do Holocausto nos dias 19 e 26 de abril, no auditório Senador Antônio Carlos Magalhães, no Interleges.